Trailer do centésimo décimo nono episódio Hira em resposta ao pedido de desculpas de Orhun Achei que sua sombra era suficiente para o mundo inteiro Um não foi suficiente para mim Pedi desculpas, pedi que tudo passasse e saí da sala Orhun fica surpreso porque não esperava tal coisa Embora o coração de Hira perdoe, sua língua disse essas palavras Ela enxugou as lágrimas e desceu para encontrar a Li Orhun foi ao mestre de Jacob Como sempre, Jacope, é por isso que mestre Orhun entende tudo Orhun não perdoou, disse o mestre O mestre virou a cabeça para o lado como se soubesse Ver seu irmão e Hira tristes e infelizes deixa Nurça muito triste Ele não aguenta e decide falar com Hira Nurça chega quando Hira está lá embaixo Hira, espere um minuto, não sei o que está acontecendo entre você e meu irmão Ele diz que nunca viu meu irmão tão mal O rosto de Hira cai em um instante Talvez ele logo se arrependa de cortá-lo No final das contas, Hira está certo, mas Orhun também está certo Para não perder Hira, uma briga começa entre Meryem e Hazit Sua mãe tenta separá-lo Mas Rashid não para, Meryem me dá um tapa Sua mãe, Buda, não aguentou e pegou a faca e esfaqueou Rashid nas costas da alma Então Kenan vem Espero que ele não leve a culpa Hira vai até Orhun com a bandeja na mão Orhun está sozinho na sala Ele diz que fiz sopa para ali e trouxe para você Orhun, seu rosto é taciturno e severo Ele responde que você não precisa fazer isso Hira significa não fazer isso à força Hira não força, mas agora acho que Hira está tentando arrastá-la Orhun está na sala de estudos, Hira não aguenta e vai até Orhun Eu sei que você está triste É por isso que ele diz que aceito suas desculpas Vamos ver que tipo de casal nos espera agora Espero que agora as imagens que esperamos sejam palavras, cenas Boa noite a todos, obrigado por assistirem o vídeo até o final Fique com amor